A Crona inicia a disputa por uma vaga na final da Liga Futsal, enfrenta o Carlos Barbosa na Serra Gaúcha, equipe tradicionalíssima na competição. É verdade, não podemos tirar todos os méritos deles, claro que foi a Trancos e Barrancos que chegaram, mas nessa hora não conta nada, sabemos da força ainda mais dentro de casa deles ali, que eles criam um caldeirão, mas estão bem preparados, bastante jogadores vitoriosos aí, experientes, vamos com tudo lá para estar buscando um resultado positivo. Além da Crona e Carlos Barbosa, Intele e Corinthians fazem a outra semifinal. Para Ricardinho, são equipes que merecem pelo investimento. Ah, sem dúvida, tanto é pelo investimento que essas quatro equipes fazem há bastante tempo. Eu acho que a Intele investiu bastante, levou um jogador fora de série com a Falcão, a Crona também montou um time muito forte, um time candidato, junto com o Carlos Barbosa, que é uma equipe tradicional, e o Corinthians, que está há três anos chegando em uma semifinal. Eu acho que agora é detalhe, nós e o Carlos Barbosa é um jogo muito equilibrado, a gente tem o fator de decidir em casa, mas a gente espera ir para lá no domingo fazer um grande jogo, vencer, para aumentar a nossa vantagem, como foi contra o Botafogo, vencemos lá e tivemos a vantagem aqui, que é um ponto muito positivo para chegar em uma final. O técnico Fernando Ferretti não terá o Alapixote, que está lesionado. Para o seu lugar, Murilo está à disposição. Eu estou bem concentrado, todo mundo aqui tem sua contribuição na equipe, a gente sabe que o nosso grupo é um grupo de elenco, um elenco muito forte. Eu já conheço bem a equipe do Barbosa, a gente já conhece, eles vêm jogando nessa mesma maneira há muito tempo já, é uma equipe bastante forte, mas a gente sabe ali as armas, como usar, para na hora certa, como eu falei, buscar realmente a vitória. E esse momento é botar o coração na ponta do tênis, que é um momento muito importante, um fato histórico que a gente quer chegar na final. A preparação da equipe tem sido feita em Farroupilha e Carlos Barbosa. O confronto será às 13 horas, mesmo horário da segunda partida das quartas de final, quando eliminou o Botafogo. Por isso, dá-lhe macarrão no café da manhã. Se a gente pudesse escolher o horário, a gente está acostumado a jogar à noite, né, sete, entre sete e oito horas, né, que o grupo já está acostumado. Mas esse jogo contra o Botafogo a gente sofreu um pouquinho, porque você acorda, você não toma café, você não almoça, então você fica naquele meio termo. É meio complicado, mas a gente tem que superar isso, né, vai ser ruim para as duas equipes também, não só para a gente. É muito difícil, mas o Joãozinho aí dispensa o comentário, né, o melhor do mundo, ele não está nos preparando muito bem. A Javis do jogo contra o Botafogo, no mesmo horário, a gente estava inteiro, nos preparamos bastante, já estamos saindo desde agora, já vamos só almoçar e já vamos já para encaminhar no fuso horário dele lá, que só ele sabe. Mas a parte da certeza está todo mundo inteiro, desculpa do horário, não vai ter nenhuma, não. É, o João pede para a gente comer um macarrão, ele logo que acorda, mas a gente vai fazer o esforço, vale a pena, para a gente estar na melhor forma possível na hora do jogo. O time joemvilhense busca aumentar a vantagem, se vencer, joga por um empate no jogo da volta. Caso perca, terá na prorrogação a chance de se classificar a final. A Javis do jogo contra o padrão. A Javis do jogo contra o padrão. Legenda por Sônia Ruberti